Sim Ai que saco gente Odeio essa parte É por isso que eu gravo vídeo É exatamente por isso Eu odeio essa parte Ninguém entende Ninguém me entende Opa, tudo bem com você? Prazer aqui ali no meu chat, seja bem-vindo na minha casa Hoje eu tô aqui pra Pra ter uma conversa Que é muito real assim Do fundo da minha alma pro fundo da sua alma De humano pra humano mesmo Embora eu não tenha tanta certeza de ser humano Você pode ser literalmente um alien infiltrado Mas eu realmente acho que ainda assim você pode incorporar essa mensagem pra você Que é importante, é o maior conselho que eu vou dar Na minha vida Que eu gostaria que alguém tivesse me dado Alguns anos e talvez mudaria a rota de toda a minha vida E enfim Na verdade só um vídeo pra mim e pra você Porque eu tô me aconselhando também Eu me aconselho Às vezes eu não sigo o meu conselho Mas mesmo assim eu me aconselho, não sei se vai sentido Mas enfim A questão é A coisa mais importante que você precisa saber hoje E na sua vida, em todos os momentos daqui pra frente É Não tem absolutamente nada de errado com você Nada de errado Eu sei que às vezes a gente pensa O que que tá indo de errado comigo? Por que que eu tenho esses sentimentos? Por que que eu tenho esses pensamentos? Por que que meu corpo é assim? Por que que minha aparência é assim? Por que que minha vida é assim? Por que que eu não tenho esse dinheiro? Por que que eu não tenho essa casa? Por que que eu não tenho essa vida? E a gente acaba se comparando Entrando nesse ciclo vicioso Em que a gente Literalmente tá Transferindo o poder da nossa existência Pro externo Pras outras pessoas Colocando outras pessoas no pedestal Se tirando do pedestal Olha que absurdo isso A gente sai do pedestal da nossa vida A gente dá o poder pra outra pessoa Ou pra outra circunstância Literalmente determinar qual vai ser o nosso humor do dia Qual vai ser o nosso humor do mês ou do ano Porque a gente não consegue Ver o nosso verdadeiro potencial A gente acha que tem alguma coisa errada Então a gente transfere Essa expectativa dos nossos relacionamentos Na nossa carreira E eu parei pra, na verdade Analisar isso recentemente E isso me tocou Porque Olha só Eu Eu tive essa experiência no olho, né? Com esse parasita que tá comendo meu olho e tudo mais E Eu tava me inibindo de viver certas coisas Me inibindo de sair com pessoas Eu tava me sentindo Um patinho feio Na verdade Eu pensava Não, eu não quero que ninguém me veja nessa situação Com o olho assim Pulando pra fora Eu não quero que nenhum amigo me veja Então eu acabei me isolando Assim Eu já sou uma pessoa que se isola Mas eu acabei me isolando Porque eu tinha medo Do que as outras pessoas iam achar Olha que absurdo isso Olha que absurdo Eu me recuso a acreditar Que as conexões verdadeiras Que eu fiz na minha vida até hoje Iam se dissolver Porque eu tive um problema no olho E se se dissolvessem Vá pra puta que pariu Me desculpa Eu não quero essas pessoas mais na minha vida Porque assim A verdade é que A gente é único, gente A gente é único Com os nossos defeitos Com a nossa aparência Mesmo que a gente não engole Não goste de absolutamente tudo Tudo bem A gente tem os nossos defeitos Nossas qualidades A gente tem Isso aqui Dessa forma Que é só nossa O nosso DNA É só nosso É absolutamente só nosso Não tem mais ninguém Que tenha essas mesmas características Esses mesmos pensamentos E ainda assim A gente Meio que terceiriza A nossa vida E é por isso Que a gente acaba Ficando tão depressivo Tão dependente De outras coisas Como sei lá Zolar Álcool Bebida Enfim Comida Enfim A gente acaba externalizando tudo Porque a gente não consegue Se conectar Com quem a gente é Por essência E eu não tô falando Essência Corpo Tipo Vou botar peito Não vou botar Isso não é quem eu sou Não é quem você é A forma do seu corpo O que você é É internamente É o seu coração Como pessoa Como existência E a gente A gente não tá vivendo certo Assim, sabe Comparando demais Vendo o que os outros Estão fazendo E se botando pra baixo Porque a gente não tá fazendo O que os outros estão fazendo A gente precisa ir atrás Das nossas experiências E não ficar Olhando pro externo E se for pra tomar no cu Pra conseguir as coisas Que a gente quer Que a gente tome Não tem absolutamente Nada de errado com isso A gente tá aqui pra isso A gente não tem planos melhores A gente tá aqui pra viver mesmo Pra ralar Pra se ferrar E pra conquistar também Pra dar tudo certo Pra conquistar as coisas Pra, enfim Viver uma experiência Com esse aspecto De emoções Todas as emoções Então assim Não tem nada de errado A gente se sentir triste Se sentir depressivo Se sentir ansioso E parar de achar Que por a gente se sentir assim Tem alguma coisa errada com a gente Porque não tem E a gente precisa botar Na nossa cabeça De uma vez por todas Que não tem nada De errado Com a gente Nada Não tem nada de errado Comigo Não tem nada de errado Com você Não tem nada de errado Com ninguém A gente só é Da forma que a gente é E a gente precisa Só parar de se comparar É basicamente isso É simples Parece que é muito complicado Ai nossa Parece que é super simples Eu tava falando Mas é É Porque assim A gente escolhe os nossos pensamentos Não é que os nossos pensamentos Chegam até a gente Falando Agora eu vou mandar em você É isso aí Aqueles vários Trinta mil pensamentos Que a gente tem por dia Eles não mandam em você Você manda neles Você seleciona os pensamentos Que você quer Então você tá observando Os pensamentos e falando Ó Esse aqui faz sentido Esse aqui eu pego pra mim Não Esse aqui nada a ver Nossa O que eu tô pensando Que merda Que isso não vai me levar Pra lugar nenhum E de fato A gente escolhe quem a gente é E é por isso que é tão importante A gente escolher Os nossos pensamentos E a gente pode começar A escolher coisas boas A gente pode começar A escolher Pensar bem da gente E não escolher Pensar mal Pensar que tem alguma coisa ruim Que enfim A gente tá todo fodido Que a nossa vida é uma merda Que o nosso emprego é uma merda Nosso relacionamento é uma merda O nosso corpo é horrível A gente não pode comer Alguma coisa que a gente já se culpa Cara a gente tá aqui pra viver A gente tá aqui A gente não tem plano maior do que isso Pelo amor de Deus gente A gente tem que tá Literalmente focado E comprometido com a gente mesmo E o resto O resto que venha É como um imã Entendeu? Você vai atraindo as coisas De acordo com aquilo que você é Se você tiver Em falta com você mesmo Você vai atrair coisas Que não são completas São coisas que Né? São problemáticas Entendeu? É uma coisa que Quando a gente É por isso que falam Tanto Quando você se sente Completo com você mesmo Você começa a atrair As pessoas E oportunidades certas Porque É aquilo que você é É aquilo que você é A gente não entende Porra nenhuma na vida Como é que funciona As células Porque cada célula Tá trabalhando daquele jeito Então a gente não tem que ficar Achando que Nossa Porque não Não faz sentido Não tem lógica isso Não tem lógica mesmo Porque a vida não tem lógica A gente precisa entender Que a gente não entende Muito bem como a gente Foi parar aqui Nem como a gente vai embora Mas a gente entende Que a gente tá aqui vivendo E é nosso papel agora E a gente precisa viver E a gente precisa parar De se comparar com os outros E a gente precisa parar De pegar o celular E ficar ali o tempo inteiro Se sabotando E vendo coisas que não faz bem E enfim Entrando nesse ciclo vicioso Que a gente se pune O tempo inteiro Com informações Pessoas E situações Que não agregam em nada Absolutamente nada Pra nossa vida A gente quer Ser feliz A gente quer se divertir mais E não é difícil ser feliz Você não precisa de condições Pra a partir desse momento Eu vou começar a ser feliz Quando eu ganhar Determinado dinheiro Eu vou ser feliz Quando eu conquistar Determinado relacionamento Aí sim eu vou ser feliz Não! É pra você ser feliz hoje Não é pra você ser feliz no futuro Porque você nem sabe Se vai ter um futuro Então você precisa ser feliz Hoje, aqui e agora Aqui com você Fazendo porra nenhuma Olhando pro... Sei lá, pro teto Vou olhar pro teto E vou ser feliz Olhando pro teto Fazendo absolutamente nada Você não precisa de condições Pra sua vida funcionar E eu falo isso pra mim também, tá? Porque eu sou o tipo de pessoa que... Eu boto muita expectativa Em coisas acontecendo Sonhos sendo realizados E a grande verdade é que Eu vou dar o meu melhor Pra eles se realizarem Mas se demorar um tempo Tudo bem Eu não vou sabotar minha vida até lá Eu não vou deixar de conhecer pessoas Eu não vou deixar de ter amigos Eu não vou deixar de viver experiências No meio do caminho Porque eu quero chegar Em determinado lugar Na verdade, às vezes A gente não sabe qual que é a rota, né? A gente acha que sabe qual que é a rota Pra as coisas acontecerem Mas às vezes é o caminho mais torto Mais conturbado Que faz menos sentido Por isso que é importante Que a gente foque somente na gente E tire outras pessoas do pedestal Eu falo isso até como... Sei lá, ídolo Eu fui uma pessoa sempre Que tinha vários ídolos Que botava as pessoas como Nossa, o ideal Olha que pessoa perfeita Olha, é um exemplo, né? Um exemplo Parece que a pessoa anda e ela brilha E provavelmente essa pessoa Que a gente botou lá Também tem esse pensamento de outra pessoa Olha que bizarro Tipo assim É um ciclo vicioso mesmo Que todo mundo entra Ninguém se coloca no papel de Eu tô aqui por mim Tô fazendo sim as coisas por mim E é assim que eu vou atrair As pessoas certas do meu lado E ter uma experiência Com mais Significado Ao invés de todo mundo Tá se falando mal um do outro Tá todo mundo fingindo que gosta um do outro Ninguém se gosta Enfim Eu não sei se Tô viajando demais Talvez eu esteja viajando demais Esse vídeo Era um assunto Eu... Virou 30 É assim que minha mente funciona Eu tenho que ter DH Mas enfim A verdade é que a gente só precisa entender Que não tem nada de errado com a gente E tudo bem a gente querer mudar certas coisas na gente Eu já mudei coisas Até esteticamente falando no meu corpo Nas minhas atitudes Nos meus pensamentos A gente deve na verdade mudar Buscar mudar Porque a gente tá aqui Colecionando experiências e histórias E a gente não pode permanecer no mesmo lugar Na mesma idade Sempre ali Trancado E enfim A gente precisa viver A gente precisa sair e explorar Então assim É... Não tem problema você querer mudar Querendo ou não é É meio que nosso papel aqui Mas... A gente não precisa mudar pelos outros E a gente não precisa mudar Porque tá todo mundo mudando Ai, tem uma nova moda Vamos todo mundo seguir essa moda Porque senão não vou ser aceito Foda-se se você não for aceito Foda-se Se as pessoas... Elas... Se você precisa seguir uma moda Pra as pessoas te aceitarem Foda-se essas pessoas Você não precisa delas na sua vida Vão concordar? Porque você quer conexões genuínas Você quer conexões significativas Você quer conexões de pessoas Que vão pro seu enterro É meio triste falar isso Mas pessoas que literalmente Vão pegar um carro Dirigir minutos ou horas Pra ir pro seu enterro Você não quer pessoas que falem Eu só gosto dela porque ela usa determinada roupa Não, até porque você não vai usar essa roupa no seu enterro Você vai usar um... Enfim Tô indo muito longe Isso não é o ponto do vídeo Você consegue entender o que eu tô tentando te falar? É uma coisa que... Tá me incomodando Tá me incomodando muito Porque a gente vê fórmula pra tudo na internet Você entra nas redes sociais Instagram, TikTok E ai, pra você fazer isso Pra você atingir o like Você tem que ser assim Todo mundo quer ser igual Ninguém quer ser mais a verdadeira essência Parece que tá todo mundo meio que perdendo um pouco da transparência E perdendo um pouco da autenticidade Tudo pra agradar, agradar E a gente vive numa coisa meio estranha, né? De rede social e tudo mais Em que a gente acha que Se a gente falar alguma coisa errada Nossa, a gente é a pior pessoa do mundo A gente é um verdadeiro monstro A gente tem que falar tudo certo Pensar certo Como todo mundo espera que a gente pense Ou espera que a gente Né? Se pareça Ou se vista Ou se maquie Ou caralho a quatro Mas não faz sentido isso Não faz sentido isso Porque Eu vou te falar As pessoas que mais me chamam atenção Que as mais que eu realmente quero pra perto de mim São as pessoas que eu mais sinto autenticidade Não são as pessoas mais Atraentes Ou mais bem sucedidas Ou mais ricas Eu quero conexões genuínas De pessoas que olham no meu olho E tenham uma conexão Uma conexão alíse Pode ser qualquer pessoa Literalmente Eu quero a verdade E eu quero que você sinta a sua verdade Sabe? Pra eu também sentir a minha verdade E a gente sentir a verdade juntos E não Querer seguir padrões Porque Ai, é legal É o que tá sendo aceito no momento É o que todo mundo gosta de ouvir É o que todo mundo gosta de falar Todo mundo Tá na moda Falar determinadas coisas Tá na moda Levantar Determinadas discussões Mas não o que você quer É porque o outro quer O outro espera que você quer Ou pelo menos você pensa Que ele espera Às vezes ele nem espera Mas é algo que a gente acha Que a gente precisa, né Cumprir com vários papéis Que na verdade A gente não precisa A gente tá aqui pra se divertir Né? A gente tá aqui pra Ter histórias pra contar Do nosso jeito Da nossa forma A gente não precisa seguir Nenhum padrão Nenhum curso Você não precisa Seguir coach isso e aquilo Pra fazer as coisas darem certo Eu falo isso com propriedade mesmo Porque É Eu fiz uma faculdade Eu terminei essa faculdade Eu não estou cursando essa faculdade Não estou seguindo a profissão Eu segui uma outra profissão Aqui no YouTube Nada a ver Com nada Que eu não precisei estudar nada Ninguém nunca me ensinou As coisas que eu aprendi O dinheiro que eu ganhei Nunca ninguém Foi lá e falou Esse é o caminho Não, eu fui lá explorar Então eu fui lá E explorei por conta própria Tudo eu explorei por conta própria O fato Sei lá De morar aqui Eu Nessa experiência de ter Criadora de conteúdo Morando fora É É bizarro Porque eu também não tenho Pessoas que eu conheço Que vieram pra cá Sozinha nesse formato De vir pra cá Só criar conteúdo Enfim Seja o que Deus quiser Porque a maioria das pessoas Que eu conheço Por exemplo Vem aqui ou Pra casar Ou pra isso Ou pra aquilo Ou pra estudar Então assim Ninguém me mostrou O caminho que eu estou hoje Eu literalmente Trilhei sozinha Eu estudei o visto Que eu tinha que aplicar Entendeu? Pra fazer isso acontecer Eu tô sempre focada Nas minhas coisas Por isso que as coisas Dão certo pra mim Até quando elas dão errado Elas dão certo pra mim Porque eu me boto Nessa posição de Eu realmente Tô focada naquilo Que é meu Isso não significa Que as vezes Eu não boto uma pessoa Ou outra ali No pedestal Mas é exatamente Nesse momento Que a gente precisa Retornar pra gente E retirar essa pessoa Porque as vezes A gente perde a nossa Licença por causa De uma pessoa Por causa de uma situação Não faz sentido Literalmente não faz sentido Então É Não tem nada de errado Com você Não tem nada de errado Comigo A única coisa que você Precisa saber Hoje Aqui e agora É que você Tá tranquilo Você tá de boa Você pode ter vários problemas Vários pensamentos negativos Você pode virar tudo Pro seu favor Se você escolher É isso É simples assim É simples Não é complicado Ai porque meus traumas As minhas crenças São tão profundas Eu não consigo trabalhar Né Consegue Meu bem você consegue Eu posso te garantir Isso porque eu também tenho Vários traumas Bullying na escola Várias coisas que aconteceram Eu não deixo essas coisas Que aconteceram no passado Determinarem quem eu sou hoje Porque É exatamente isso É hoje Eu só tenho hoje Eu só tenho agora Eu não tenho futuro Eu não tenho passado Eu só tenho hoje Então eu posso ser feliz Não preciso colocar Nenhuma condição Ah eu vou começar a ser feliz Quando determinada coisa acontecer Não Eu vou começar a ser feliz agora Fazendo o que eu tenho Pra fazer hoje O que eu tenho pra fazer hoje Por enquanto eu não tenho planos Mas eu posso ser feliz Fazendo planos E aí Quem sabe Fazer coisas Novas Coisas que eu nunca fiz antes Porque eu tenho aqui hoje Eu posso fazer Coisas acontecer A partir de agora Literalmente Sair desse vídeo e Sei lá Ir pra uma nova praia Talvez Conhecer uma nova pessoa No meio do nada Posso Pode ser meio estranho Pode Mas também eu posso Fazer o que eu quiser Basicamente isso E você também Assim nada Tá te impedindo Não tem um vidro Em volta de você Te prendendo Sabe Te prendendo Falando não Você não pode Explorar o seu potencial Não pode explorar A sua melhor versão Isso tá na nossa cabeça Os limites Estão na nossa cabeça Então se você Mudar As suas crenças Você vai mudar Os seus limites Vai se tornar Uma pessoa sem limites Isso mesmo E é esse Na verdade O intuito da vida Você Tá feliz com O que for O que te faz feliz Às vezes Sei lá Ficar feliz é Ficar Fazendo nada Literalmente fazendo nada O mesmo que te faz feliz E é isso que você Precisa adotar Pra você Você vai precisar Fazer coisas Pra agradar os outros Entendeu Você vai precisar Fazer coisas Pra te agradar E com isso Você vai agradar Todo mundo Ao seu redor Olha como Simples e complexo Isso é ao mesmo tempo Você não pode esperar Que as pessoas Façam as coisas Pra você Que elas tomem As suas dores Você precisa Ser A pessoa Protagonista Da sua vida E não dar mais Esse papel pra ninguém Absolutamente ninguém Você pode ter pessoas Pessoas principais ali Mas Não ser o protagonista O protagonismo É com você O tempo inteiro E não terceiriza isso Não terceiriza isso Porque Você vai se ferrar Você vai se ferrar Toda vez que eu Terceirizei Essa coisa de Poder Né De De literalmente Importância na minha vida Essa pessoa é A coisa mais importante Que eu tenho Toda vez que eu fiz isso Eu me ferrei Em amizade Em amor Em trabalho Toda vez Eu me ferrei Sem exceção Toda vez Eu me ferrei Sem exceção E você sabe Que isso é real Você sabe Que isso é real Você sabe Que você tem Experiências Próprias Você tem pessoas Ao seu redor Que tem experiências Assim Então O segredo é você Simplesmente Ser você E fazer porra nenhuma Você não precisa fazer Coisas incríveis Pra ser herói Você só precisa Ser herói Na sua vida Porque assim Você vai salvar Outras pessoas Ao seu redor E as vezes Salvar uma pessoa Pode ser Sei lá Ouvir uma pessoa Dar um conselho Na pessoa Sair pra dar risada Com uma pessoa As vezes É seu maior poder Você não precisa Salvar um trilhão De vidas Pra sua existência Ser significativa Você só precisa Fazer aquilo Que você consegue Fazer ali no momento E é isso Só isso É simples assim Não tem nada De errado com você Eu posso te garantir Isso Mesmo quando você Achar Que tem um monte De coisa estranha Acontecendo E enfim Você não conseguir Voltar E respirar E pensar Não Tô tudo certo Mesmo nesses momentos Isso que você quer falar Nossa Eu realmente De uma forma legal Mas não rolou É Eu sei bem Eu não preciso ser perfeito Eu não preciso Enfim Ter Pensamentos Certinhos Não, eu preciso Eu tô sendo paga Não, na verdade Eu tô sendo paga Eu vou madertar esse vídeo Mas na verdade É Foda-se É literalmente Tocar mais foda-se Sabe Ai, mas tudo bem Eu não tenho O olho No ângulo Que eu queria Foda-se Literalmente foda-se Sabe Não tenho dinheiro Que eu queria na conta Porque eu não consigo Pagar todas as contas Quando fecho o mês Foda-se Eu não devia estar falando isso Mas foda-se Basicamente isso Não é isso que vai te matar Você precisa Botar Mais Potencial na sua existência Porque eu acho que A gente tá perdendo um pouco disso A nossa existência é muito foda Cara, é muito foda A nossa existência é muito foda Olha o que a gente tá vivendo Olha as coisas que a gente pode Parece que eu tô Drogada nesse vídeo Mas é que realmente Às vezes eu paro pra olhar assim Pro céu Pra natureza Pra praia E eu falo Olha que foda Que a gente tá vivendo E a gente ainda assim Tá focando nas coisas negativas Que tá acontecendo Tipo, quando a gente pode Tá só aproveitando Só querendo Aproveitar Se divertir Fazer nada juntos Fazer um brigadeiro ali Sei lá Ver um filme Ir pra praia Ir pra praia No meio da noite Voltar Comer uma pipoca As coisas simples, sabe Não precisa de muito Na verdade A gente não precisa de porra nenhuma É isso que Acho que é isso A gente não precisa de nada A gente só precisa Escolher Que a vida vai ser mais leve E pra isso A gente precisa aceitar Que não tem nada de errado Com a gente E tacar mais o foda-se também É uma combinação Na verdade Enfim É isso Enfim, esse vídeo Ficou sem pedra em cabeça Mas eu sinto que eu precisava Falar isso É um vídeo aleatório Mas É um vídeo que eu acho Que pode ser necessário Pra mim também Em alguns momentos Que eu senti que eu me perdi ali Que eu desviei a rota E Eu me senti na cobrança De Eu preciso Ser perfeita Pra conquistar as coisas Não preciso E ninguém precisa também A gente só precisa ser a gente Da forma que a gente é E tá tudo bem Tá tudo certo É isso Um grande beijo pra você Te amo Você é incrível do jeito que você é E promete pra mim Que não vai deixar nada Nenhuma circunstância Nem ninguém Fazer você duvidar disso Não importa quem seja Não importa o quão especial Essa pessoa seja Não importa Você precisa Entender Que você tem tudo Que você precisa agora Isso é isso Você quer melhorar Melhora Mas você já tem tudo Você já tem O milagre da vida Que ia acontecendo Promete pra mim Tô olhando bem assim No seu olho Com o olho Mas sim Com 50% de capacidade Mas aí tu te enxerga Então É isso Um grande beijo pra você Te amo Até mais Tchau 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 Tchau